Nesta noite de sábado foi aberta oficialmente a 27ª Festa do Folclore aqui de Batatais que acontece em frente à Igreja de Santos Reis, no alto da Vila Cruzeiro. E claro aqui, aberta mais essa festa grandiosa. Uma festa toda e é pra vocês, pessoal. É feito com amor e carinho pra vocês curtirem essa grande festa. Beleza, vamos fazer uma salve de palmas com o nosso amigo André, representando o nosso prefeito Júlio Gaspar. É muito prazeroso representar o nosso prefeito Júlio Gaspar, doutor Ricardinho, nesse grandioso evento, que além de fé, ele também faz movimentar o comércio, os barraqueiros. Há também a folia, a companhia de leis, que vem muitas pessoas de fora pra cá. A topa população que sempre está aqui presente, sempre abrilhantando esse evento. Essa é sua companhia, ela vem cheia de graça, essa noite despedida. Acima de tudo, quando nós falamos dos três reis magos, falamos da procura do nosso Criador. Eles que foram ao encontro de Jesus. Então, pedir que o nosso Criador continue abençoando o trabalho de vocês. Filha só com o meu sonho, esta é a nossa religião. Joga a nós um novo pastor, nós aqui meus poderão. É uma festa que, a cita de um sonho, é feita em frente de uma igreja, né? Que trata dos reis que estão ao encontro do Criador, né? Então, a nossa palavra aqui, eu falo, olha, a importância desse evento que trata da questão do clore, das tradições e da fé. Por isso, que é importante manter isso, principalmente por trazer isso que os mais velhos se apresentam para as famílias, para as crianças, para se manter acima de tudo, né? Então, para a benizar aqui a Associação Folgórica, a Prefeitura, por meio da Secretaria do Público, é parceira oferecendo toda essa estrutura. Mas eles são guerreiros, eles para trás, trazem os grupos, né? Amanhã, por exemplo, teremos grupos até de outros estados apresentando aqui, com o Pernambuco, com o Moçambique, com a Tira, o pessoal das companhias de Santos Reis, a partir das 9 da manhã, e vai durante todo o dia, para encerrar com o bairro de forró, né? Forró folgórico, que eles falam. Vou convidar você, venha para cá, venha prestigiar esse evento folgórico importante na Estância Pelística de Matatais. E a festa continua neste domingo, a partir das 9 da manhã, e não tem hora para acabar. Informações que fazem a diferença no seu dia-a-dia, rádio e TV Claritiana. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós.